Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo que fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz É o fim Pensei tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizerem-me assim Não tem mais Não tem mais Eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz E vou te fazer feliz O Filho de Deus Foi Jesus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O Nazareno Foi Jesus O Filho de Deus Foi Jesus O Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Me deu Me deu Me deu Me deu Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida eu fui na contramão Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu visei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado eu pisei A ponta entre a vida e a morte eu cruzei Outro lado eu vi meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já este vi mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Amor ferida, coração quebrado Meu Senhor, sinto uma alegria dentro de mim É um motivo de muita alegria estar aqui Junto com os irmãos Para o Senhor somente adorar Pois a vitória, pois a vitória já é nossa Pois o Senhor conosco está Está caminhando em nosso meio Nos dando alegria, paz e muito amor Sou feliz com Jesus Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Se a cruz é tão pesada Que não pode descarregar Eu conheço alguém que pode te ajudar Esse alguém é Jesus O nosso Deus Entregue a Ele o seu viver E sua cruz é tão pesada E sua cruz leve vai ficar Está caminhando em nosso meio Nos dando alegria Nos dando alegria Paz e muito amor Paz e muito amor Sou feliz com Jesus Pois nesta vida Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Pois nesta vida Ele nos ajuda a carregar a cruz Amigo, ouça-me Eu quero te dizer Que Jesus ainda ama você E mesmo sem estar Na casa do Senhor Ele quer renovar o teu ser Teu olhar é tão triste Eu posso ver Como é difícil teu viver O mundo é tão cruel Não dá prazer real Só violência e destruição Jesus pode mudar tua direção Receba agora a salvação Retorne depressa Na casa de Deus Ele vai transformar teu viver Escute o conselho Vem já receber Deus ama você A vida sem Jesus É triste e sem valor Mais um preço de sangue pagou Só pra te resgatar Do mundo enganador Jesus Cristo Jesus Cristo Um preço pagou Não demora e decida Deus pode fazer Grande milagre Grande milagre Deus ama você Deus ama você Escute o conselho Vem já receber Deus ama você Deus ama você Deus ama você Deus ama você Por toda a minha vida Ó Senhor te louvarei Pois meu póligo é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz Me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há pergolhos Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele vício do criouco Pois tua palavra É pura Escudo para o que nele creio Não há pergolhos Não há pergolhos Não há pergolhos Que se fechem diante da tua voz Não há pergolhos Não há pergolhos E a pergolhos Nem culpas E a turma Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a calma Na voz daquele vício do Senhor Pois a palavra é pura, é tudo para o que nele crer. Para adorar Jesus, de frente a frente, a de toda a cidade. Deve ser linda, com certeza ela é linda, não existe igual. Vamos cantar bem lindo, bem maravilhoso nesta noite. A ditosa cidade deve ser linda, se pudesse eu iria pra lá, agora, aleluia, veria o Senhor. Meu voz seja linda, frente a frente, cantaria naquele imenso coragem. Vem e anjos de querubim, ali reunidos. Vem e anjos de querubim, ali reunidos. Cantando os anos ao reino. Vem este meu pensamento, será a realidade. Pois pra lá voarei. Veria ainda, todos os discípulos, louvado seja Deus, que andaram por aqui pregando a palavra, aleluia. Imagina abraçar. Imagina abraçar, paulo e diabo, aleluia, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Vem e anjos de querubim, ali reunidos. Vem e anjos de querubim, ali reunidos. Vem e anjos de querubim, ali reunidos. Mostrala! Como arei? Aleluia! 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 Irmãos eficazes Em comunhão com Cristo, na verdade, aleluia Naquela linda cidade nós iremos morar em nome de Jesus, aleluia Veremos o Senhor, aleluia, veremos Frente a frente, aleluia Cantaremos naquele imenso corão E tocou direita a Deus Seremos anjos e querubis Ali Reunidos Cantando osanas ao rei Teremos somente prazer e muita alegria Para sempre Amém Aleluia Glória a Deus Se está tudo obscuro E não tem saída pra você Se o abismo é tão profundo E não tem pra onde correr Tantas lutas tem passado Espinhos tem atravessado Caminhos que são labirintos E não tem saída E não tem saída Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar que vem te socorrer Vida Vida se deserta Ele vai te retirar Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair Eu também passei por essa situação Mas surgiu uma luz em meio à escuridão E essa mesma luz vai ajudar você Basta você chamar que vem te socorrer Vida se deserta E nesse deserto ele vai te retirar Águas cristalinas irão transbordar Esse é o Deus que morreu por ti E em sua vida ele quer agir Espinhos e flores vão se transformar As trevas e luz pra te iluminar E o caminho certo você vai seguir E desse labirinto você vai sair E desse labirinto você vai sair E desse labirinto você vai sair Olhando o passado eu vejo o sangue na arena Dos nossos irmãos primitivos morrendo em tão E como se fosse num vídeo eu vejo as cenas Dos nossos irmãos e os nossos irmãos E os nossos irmãos devorados por fortes leões E o sangue quente que corria Como enxurrada pelo chão Era semente do evangelho Era sinal de salvação Pois cada alma que partia Ia direto ao paraíso Mesmo morrendo aos milhões Para Deus não era prejuízo Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Para manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo de Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem Sei que Tiago foi morto ao ser decapitado E Pedro foi crucificado E Pedro foi crucificado de forma cruel Sei que alguns foram mortos ao fio da espada Sei que também eles estão lá no seio de Deus Ninguém pensou em ser covarde Morreram mesmo por amor Não negaram um segundo Que Jesus Cristo é salvador Eram firmados na promessa Por Jesus Cristo garantida Quem for fiel até a morte Terás a coroa da vida Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Para manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo Eles iam morrendo De Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Para manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo De Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem O choro da alma É coisa que só Deus vê Tempos difíceis Que só Deus pode nos entender Choras baixinho Não tem ninguém pra conversar Angustiado Até pensas em parar Desce a casa do oleiro Ele trabalha com amor Quebra o vaso e faz de novo Faz o que preciso for Faz o que era rachado Agora é vaso de valor Faz o que estava encostado Agora é vaso de louvor Então minha alma Canta a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Amor 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 A luta é grande, mas Deus precisa trabalhar, moldar o vaso, pra depois ele usar. Desce a casa do oleiro, ele trabalha com amor. Quebra o vaso e faz de novo, faz o que preciso for. Vaso que era rachado, agora é vaso de valor. Vaso que estava encostado, agora é vaso de louvor. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Grandioso és Tu. Se tudo está confuso em sua vida, E você não tem mais forças pra orar Faça como fizeram Paulo e Silas Que mesmo que custasse suas vidas Louvaram o Senhor até o chão tremer Se você louvar, as muralhas irão ao chão Não importa sua luta, o poder está em suas mãos Você não é obra do acaso Com o sangue de Jesus você foi comprado Você é descendência de Abraão Ele é o Deus que atende ao seu clamor Ele é o poder do santo que ressuscitou A resplandecente estrela da manhã Geração de Davi Em nome de Jesus se me pede agora Receba do Senhor a unção de vitória Coloque sua fé em ação E segura firme nas mãos do Senhor Se você louvar, as muralhas irão ao chão Não importa sua luta, o poder está em suas mãos Você não é obra do acaso Com o sangue de Jesus você foi comprado Você é descendência de Abraão Ele é o Deus que atende ao seu clamor Ele é o poder do santo que ressuscitou A resplandecente estrela da manhã A resplandecente estrela da manhã Geração de Davi Em nome de Jesus se me pede agora Receba do Senhor a unção de vitória Coloque sua fé em ação E segura firme nas mãos do Senhor Toda minha adoração Quero te ofertar A minha vida deposita em teu altar Quero te dizer em oração Que vou sempre te louvar De todo o meu coração Coração Ele é o Deus que atende ao seu clamor Ele é o poder do santo que ressuscitou A resplandecente estrela da manhã Geração de Davi Em nome de Jesus se me pede agora Receba do Senhor a unção de vitória Coloque sua fé em ação E segura firme nas mãos do Senhor Jesus Jesus Ele é o Deus que atende ao seu clamor Ele é o Deus que atende ao seu clamor Ele é o Deus que atende ao seu clamor Entregue a sua vida Ele Confie nele e tudo mais ele fará Em nome de Jesus se me pede agora Receba do Senhor a unção de vitória Coloque sua fé em ação E segura firme nas mãos do Senhor Jesus Ele é o Deus que atende ao seu clamor Ele é o Deus que atende ao seu clamor Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Marcos morreu Com o seu sangue Só pra curar As suas feridas E este homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Que mudará Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Na cruz morreu O seu sangue Só pra curar As suas feridas E este homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Pra quê Pra quê Chorar Chorar Sofrer Se há um Deus Diz que tudo pode Por você Pra quê Solidão Deixe Jesus Cristo Entrar no teu coração Pra quê Pra quê Pra quê Chorar Chorar Sofrer Se há um Deus Diz que tudo pode Por você Pra quê Pra quê Pra quê Solidão Solidão Deixe Jesus Cristo Entrar no teu coração Pra quê Deixa Jesus Cristo Soler Soler Deixe Jesus Cristo Entrar no teu coração Pra quê? Antes que o dia amanheça, a vitória já vem para a sua vida Se lamentou e chorou como Jó se encontrou com a esperança perdida Entre angústias e lágrimas, você se encontra com a alma ferida Mas é em meio a esta prova que Deus te aprova e te dá guarida Sofreu demais, se lamentou Mas não desistiu, Deus já te viu, quer mudar sua história Erga a cabeça, não acabou Não é o fim, Deus tem pra ti uma grande vitória Antes que o dia amanheça, a vitória já vem Para a sua vida Se lamentou e chorou como Jó se encontrou com a esperança perdida Entre angústias e lágrimas, você se encontra com a alma ferida Mas é em meio a esta prova que Deus te aprova e te dá guarida Sofreu demais, se lamentou, mas não desistiu, Deus já te ouviu, quer mudar sua história Erga a cabeça, não acabou Não é o fim, Deus tem pra ti uma grande vitória Não é o fim, Deus tem pra ti uma grande vitória Não é o fim, Deus tem pra ti uma grande vitória Irmão, você sabe o valor que tem uma alma Nem todos os recursos humanos poderiam pagar O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro É pouco demais, o valor de uma alma poder comparar Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Zelando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, quantas vezes tem água ao teu lado chorando Sofrendo, gemendo com fardo Pesado de dor Se ela chegar perecer Você é o culpado Tenha-se cuidado Tenha-se cuidado Porque uma alma tem muito valor Irmão, o valor de uma alma custou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, você lembra do índio, do mestre amado Não foi um pedido, mas ordem que Ele nos deu Como podemos ficar com os braços cruzados Irmão, o valor de uma alma custou muito caro Irmão, o valor de uma alma custou muito caro Irmão, o valor de uma alma custou muito caro Irmão, você lembra do índio, do mestrado amado Irmão, o valor de uma alma custou muito caro Irmão, o valor de uma alma custou muito caro Se inscreva no canal Já é madrugada Eu aqui sozinho Pensando na vida Meio que desabafando Uma lágrima no rosto rolando E no meu peito um grande vazio Uma grande dor Sozinho eu e o violão A lua e esta canção É a maneira que eu encontrei Pra desabafar Já recebi o meu chamado E ainda estou aqui Preso nesse mundo a me iludir Com sonhos que mais parecem ilusão Conselhos e opiniões Já cansei de ouvir Mas hoje ouvi algo que fez repetir Deus usou um homem que me disse assim Eu quero ouvir você louvando para mim 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 Eu quero ouvir você Já é madrugada Já é madrugada E eu aqui sozinho Pensando na vida Meio que desabafando Uma lágrima Uma lágrima no rosto rolando E no meu peito um grande vazio Uma grande dor Sozinho eu e o violão A lua e esta canção É a maneira que eu encontrei Pra desabafar Já recebi o meu chamado Ainda estou aqui Preso nesse mundo a me iludir Com sonhos que mais parecem ilusão Conselhos e opiniões Já cansei de ouvir Mas hoje ouvi algo que fez repetir Deus usou um homem que me disse assim Eu quero ouvir você louvando para mim 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 Eu venho te falar de um Deus tremendo Que está em cima no céu É o santo verdadeiro Meu herói, o meu guerreiro É o Deus de Israel Este Deus está aí E você pode sentir Sua glória é envolver este lugar Entra agora nesta nuvem Conheça mais deste meu Deus E tua vida com certeza irá mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena faz o mar se abrir Operando ele quem vai resistir A ceia com o crente dentro da fornalha E no seu sistema nunca houve falha Esmaga o inimigo, derruba a muralha Quando ele ordena até a terra para Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele é quem se abaixa para ver a terra Nunca perdeu sequer uma guerra Derrota o inimigo de seu povo Arranca a doença, deixa tudo novo Quando ele ordena faz o mar se abrir Operando ele quem vai resistir A ceia com o crente dentro da fornalha O inferno treme quando ele fala Esmaga o inimigo, derruba a muralha Quando ele ordena até a terra para Hoje a tua vida ele vai mudar Sinta ele aí onde tu estás Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Ele vai, ele vai Hoje a tua vida ele vai mudar Erga a tua mão E adore-o nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória Erga a tua mão E adore-o nesta hora Chega de derrota Agora é só vitória Só vitória